Oi pessoal, no vídeo de hoje era pra ser uma rotina normal. Eu acordei de madrugada com muito frio e eu imediatamente fui ligar o aquecedor que por algum motivo tinha desligado no meio da noite. Gente, eu estava congelando, vocês não tem nem noção. Depois eu resolvi ir na cozinha pra pegar um leite pra eu fazer um... esquentar ele, porque o meu microondas pra hoje funcionar, então eu tive que esquentar na panela. E até aí estava tudo bem. Eu coloquei o leite, tomei e voltei ao normal. E eu estou com essa cara porque eu tô muito cansada, pessoal. Aí eu subi lá, ignorem a bagunça, e eu subi pro... pro próximo andar, no caso, né? E já fui gerado pro quarto das crianças, porque elas estavam dormindo sem engasalho e sem nada. Normalmente eu coloco engasalho, só que hoje eu não coloquei. Aí hoje resolveu fazer frio. Enfim, daí eu fui colocar esse negocinho e o aquecedor, né? E etc. Depois eu dei que começou a chorar e eu peguei ela no colo pra fazer ela dormir de novo, né? E enfim. Depois eu fiquei um pouquinho na sala, a gente tava... eu tava querendo assistir uma televisão. Daí essa daí sou eu tentando pegar o controle. E enfim... O primeiro canal que apareceu foi esse, mas eu não gosto muito de jornal, então eu só fui passando. E... enfim. Deixei nessa parte motivacional mesmo. Enquanto isso, eu fiquei andando pra lá e pra cá, pra Deise dormir, pra ver se ela conseguia pegar no sono, pessoal. Mas infelizmente ela não pegou no sono. Demorou um tempinho, pessoal. E, gente, eu tava, tipo, tão cansada, mas tão cansada, que eu tava ficando dormindo em pé. Daí eu escutei um barulho e eu olhei isso na TV, pessoal. Alerta de furacão. A Deise tinha finalmente dormindo e eu estava em pânico. O furacão está se aproximando. Vá pra um lugar sem janelas ou um bunker. Se abasteça. Gente, eu tomei um susto quando eu vi isso. Meu Deus, gente. Tomei um susto. Liguei o aquecedor da Deise e fui já pro quarto da Alicia. Eu fui lá avisar pra Alicia que eu ia sair pra comprar umas coisas no mercado, antes que esgotasse tudo. E também que os meus pais iam passar aqui pra buscar o flash, porque não ia ter espaço no bunker. E já fui lá direto na piscina pra poder tirar todas as boias, pra a chuva não levar e tirar tudo isso. Enfim, eu fui guardando tudo lá no baú. Depois eu já desci e fui acordar o Luke. Gente, tadinho do Luke. Eu acordei ele berrando, porque eu falei, tipo, Luke, vamos, vamos, Luke, acorda. Enfim, o Luke, sem pensar muito, já foi trocar a roupa dele. Ele fechou a roupa dele bem rápido e já foi lá pro banheiro. E eu também fui no banheiro, gente. Pra piorar a situação, eu tava menstruada. Aí, enfim, gente, deu um rolê todo. E meu cabelo tava ruim, meu cabelo tava horrível nesse dia. Nossa, meu cabelo era lindo, maravilhoso. Aí, ficou horrível. Enfim, daí eu peguei uma roupa de frio. O Luke pegou guarda-chuva, porque tava chovendo. Tava ficando torozão. E daí a gente teve que pegar o guarda-chuva pra não afogar, né? Porque tava bastante água. Aí a gente foi lá e pegar tudo. Peguei um cereal. Peguei uma tortilha. Peguei um pão. Peguei uma batata. Não sei porque eu peguei uma batata. E fui pegar também um queijo. Porque eu tava com vontade de comer um tofu também. E, enfim, gente, depois eu fui pagar. Até a tendente tava morrendo de frio, tadinha. E depois eu pedi pra Alicia pegar a panqueca e a Molly. Que é a nova integrante da família pessoal. E eu fui pegar a Daisy. E fui pegar o Terry e o Sophie, gente. Eles estavam chorando muito. Porque eles morrem de medo. E nesse horário a minha mãe já tinha pegado o Flash. Porque não ia ter muito espaço pra ele. Porque tinha que levar os pequenos e, enfim. E, bom, essa daí foi o Theo colocando o brinquedinho dele. Pra pegar a Mora e o Atin. Pra colocar na gaiola. Pra levar pro bunker. Porque senão... É... Não ia dar bom eles ficarem aqui. A propósito. A Molly tem... Que é a gatinha nova. Tem medo de trovão. A gente descobriu isso. Mas, felizmente, ela dormiu bem rápido. E ela não escutou mais os barulhos. E não se incomodou. O Luke foi o primeiro a descer pro bunker. E, gente, tava muito sujo. Porque a gente não entrou em há muito tempo. E ele foi lá... A abrir... A... Enfim. Fechar tudo. Colocar o negócio no cooler. Aí a gente pegou os tablets das crianças. Porque elas tem joguinho offline. Ele ligou a lareira. Pra ficar mais quentinho. E, enfim. Essa daí é a Alicia. E a Molly, gente. Eu não sei onde é que tá a Molly. A Molly tá no coisinha. Enfim. Essa daí é a Alicia. Chorando de medo. E depois o Luke foi buscar a Molly e os bichinhos. E foi buscar o Theo e a Sophie também. Que eles estavam morrendo de medo. Os dois, gente, estavam com muito medo. E a gente ficou tipo... Meu Deus. Enfim. É... O Theo tava com muito medo de descer a escada. Mas ele finalmente conseguiu. E a gente foi direto lá pra... Eles foram direto lá pra sala. E depois eu desci com a Daisy. Gente, a Daisy tava de boa. Aí, enfim. Essa daí sou eu colocando a Daisy pra dormir. Porque esse daí é o bichinho antigo da Sophie. Enfim. Ela tava dormindo aí. Porque a gente usa o bunker de depósito e etc. Depois a gente colocou as crianças nessa bichinha antiga. Que era uma bichinha que ficava no nosso quarto de hospedias antigo. Enfim, gente. É... Daí eu fui dar uma limpada. Porque a gente tava uma sujeira aiada desse negócio. Que, meu Deus. Eu ia atacar o tanto de rinite, sinusite. Todos os usites das crianças. Então eu tive que limpar tudo. E jogar fora. Eu não limpei a entrada. Porque, enfim. Não justificava. E a Alicia foi dormir. Porque a gente pegou a cama antiga dela. E, bom. Aí ela foi dormir com a panqueca. E aí chegou uma informação pra gente. Vamos ver a informação de que vem um terremoto se aproxima. Protejam as crianças e os idosos. E, gente. A gente... Foi muito forte o terremoto. A gente balançou tudo. A gente ficou chacoalhando por 45 minutos. Graças a Deus as crianças estavam dormindo. E, enfim. Nossa. Eu e o Luque tomamos um susto misericórdia. E aí eu fui ver se a Daisy tava bem. E depois eu e o Luque já fomos dormir. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.